O ressurgimento do DedSec levou o parlamento a autorizar que a Albion pudesse usar força letal. O CEO da Albion, Nigel Cass, comentou... Os terroristas do DedSec vão rapidamente se dar conta de que a Albion, diferente da força policial dessa cidade, possui treinamento e experiência de guerra. A secretaria do primeiro-ministro considerou esta uma medida drástica, mas necessária para tornar... Que época para se viver, hein? Toma, suas coisas. Me sinto diante de um precipício. Não consigo imaginar voltar ao normal. Trabalho, colegas, depois de tudo isso. O que é normal? Quando as pessoas que deviam proteger podem matar? Eu sei que tá ruim. Não estaria aqui se não soubesse. Mas você tá me pedindo pra desistir da minha vida. Você não vai deixar ninguém pra trás. Você tá deixando Londres mais segura pra todo mundo. Certo. Ok? Tô dentro. Bem-vinda à resistência. Certo. Feliz em ter você a bordo, etc. e tal. O discurso fica pra depois. Agora você e seu amigo Drone Grandão e Fortão precisam entrar no QG do Sears e roubar um servidor. Acham que dão conta? Estou a caminho. Eu tô aqui. Vou marcar o servidor com o software de reconstrução em realidade aumentada. Não dá pra chegar nele diretamente. Então vamos precisar do Drone de carga pesada pra roubá-lo. Drone de carga pesada pra roubá-lo. Que tal? F*** você! Pronto peguei o servidor tá carregado no caminhão e pronto para ir transporta com todo o cuidado do mundo não fiquem chocados em descobrir que eu sei dirigir tchau a reconstrução de dados do CDS de realidade aumentada ativa aqui está bom não saia do lugar até o baixar dados suficientes para o servidor download concluído mas precisamos de mais amostras de dados então toma aqui novas coordenadas eu não entendi a servidão disso ai ainda não entendi a servidão disso ai e está longe demais estou utilizando seu óptica então você precisa ficar no alcance e e e a construção de dados do CDS de realidade aumentada ativa certo barrendo os dados dos ópticos câmeras do CDS microfones laptops escuta você acha que o cirso usa isso para ver gente trepando caralho será que eles usam para algo além disso bagli temos penetras caralho consegue despistar os penetras na festa de repente convidar eles para uma oficina de modelagem em argila e compartilhar segredos pessoais de qualquer forma chegue ao destino com vida droga tudo bem transferência concluída precisamos de mais um conjunto de dados últimas coordenadas chegando e e e e e e e e Hã? Ainda estão em cima de mim. Não deixe os drones destruírem o servidor antes de eu terminar. Saia do caminhão e dê cabo deles. Atire, jogue pedras, destrua eles psicologicamente com cyberbullying. Só mantenha-os ocupados até eu terminar a transferência. A área está sendo filmada pela GMB. E aí Tchau, tchau. 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 Mais uma fonte de dados e pronto. Eita, acho. É um cara. Vem derrubar ele. Mas eu vou que pode acenuar um alerta. Acionar um alerta eu já caio fora dali. Isso é o bastante. Agora é só tirar o áudio dessa transmissão e o vídeo desses 36 e pronto. Volte para o local onde você encontrou o robô-aranha e eu mostrarei a reconstrução em realidade aumentada da noite da explosão. Entendi. 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 Deu uma carga? Porra, achou que a gente ia dar pra trás? Eu não confio nos Kelly. Bugly, quem estava controlando o robô-aranha? Já decifrei totalmente o sinal do robô-aranha. Não identifiquei um usuário específico, mas trata-se de um código de chamada utilizado pela polícia metropolitana. O quê? A polícia viu isso tudo acontecer? Agora ficou interessante. Kelly? Tipo, o clã Kelly? Isso significa que aqueles bandidos são responsáveis pelo atentado? Não sei, não. Acho que os Kelly agiram como fornecedores. Isso foi uma encomenda. A mulher com quem eles se encontraram também não parecia fazer parte do esquema. Será que ela é do Zero Day? Ué, se quer saber, começa a procurar logo. A reconstrução continua depois daqueles destroços. Ah, ótimo. Vou abrir um túnel quântico, então. Faltam uns 10 anos pra tecnologia de túneis quânticos chegar, mas robôs-aranha e drones já fazem parte do nosso cotidiano. Se você não quiser esperar, tente usar um deles. Bem pensado. Que tal direcionar os seus globos oculares para a carga da van? Entendi. Nitrogênio RDX e o mesmo sistema de detonadores das bombas usadas no parlamento. A marca registrada do Zero Day. Pronto, vai logo. Tem mais entregas pra fazer. Então, te contrataram para abastecer os alvos? Ah, fio, cada um... Isso é bem interessante. Então, o Zero Day usou vários grupos pra realizar os atentados. As coisas estão ficando cada vez mais complicadas. Belo jeito de coordenar um ataque em massa de modo anônimo. O Zero Day precisava de pessoas e recursos, mas precisava manter certa distância. Não é necessário ser a melhor IA detetive do mundo pra perceber que tanto o Klauele quanto a Albion se beneficiaram com o resultado final. A reconstrução em realidade aumentada não vai nos ajudar mais do que isso. Se conseguíssemos encontrar um oficial misterioso que estava espionando pelo robô-aranha, quem sabe tenhamos uma chance. Ela pode pegar de volta, vamos ver. Vou pegar, não. Vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver. Eita! Rastrei o número de série do robô-aranha. Há três anos, ele foi enviado pra New Scotland Yard. Talvez seja possível descobrir mais informações deste envio na sede. Então a polícia tinha outros suspeitos além do Detsec, mas não divulgou essa informação? Muito profissional. A única forma de descobrir é investigando a New Scotland Yard. Ali, isso. A Albion com certeza está se sentindo em casa. Da polícia como um todo, mas nada tema. Se os capagas privatizados não atenderem a sua expectativa, é só buscar a concorrência. Nunca fui fã da polícia, mas também não posso dizer que torcia pra eles serem substituídos por criminosos de guerra. Não se preocupe. A única diferença é o uniforme, as armas de assalto e o fato de a motivação ser o lucro e não o serviço público. Agora vamos às informações do robô-aranha. Já se cansou de tanta insegurança? A Albion está aqui para ajudar. A Albion está aqui para ajudar. Estão sendo vitimizados. Estão sendo vitimizados. Ótimo, me faça a gentileza de descobrir quem o usou por último Leve o robô-aranha pra fora da sala Preciso de uma conexão direta pra revelar as informações do coleguinha bi-partido Pode deixar Só pode ser piada Aquela abertura ali parece um bom ponto de saída Mesmo quebrado e sem algumas pernas, o robô-aranha consegue pular e rastejar pela ventilação É uma boa maneira de invadir a delegacia sem ser percebido, hein? É uma parte do sistema de detonação remota do parlamento Se a polícia, ou melhor, a Albion realmente investigasse isso, saberia que não é coisa do DedSec Não dá pra sair O que é que é que é? O que é que é que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?